Oi, meu nome é Márcia de Mili, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E nesse vídeo, gente, nesse vídeo vamos mostrar livrinhos, porque livros são bons, são ótimos e eu adoro. E, gente, antes de dar continuidade a esse vídeo, por favor, se inscreva nesse canal ainda, caso não seja inscrito, porque estamos chegando a 60 mil inscritos, gente. Olha que gracinha, que maravilha. Eu acho que 2022 será o ano dos 100k, hein? Eu acho que chegaremos aos 100 mil inscritos. Tô achando seriamente. Mas, enfim, se inscreva aqui no canal e não esqueça de deixar um like aqui no nosso vídeo, beleza? E, sim, deixa eu falar antes que eu esqueça, eu abri uma comunidade pra gente na Hotmart Sparkle. É uma espécie de rede social, mas não é bem uma rede social, ela não é tão conhecida assim no momento, ela está crescendo agora. Eu fiz uma comunidade pra gente ir lá, porque a Hotmart Sparkle, ao contrário de Instagram, Twitter, Facebook, etc, etc, a gente não depende dos algoritmos pra entregar as coisas pra vocês. Ou seja, se eu postar alguma coisa lá, vocês vão receber se tiver com as notificações ligadas. Ou seja, eu posso postar uma foto, todo mundo vai receber, eu posso postar um vídeo e todo mundo vai receber. Então, pra quem quiser conhecer a nossa comunidade lá, eu vou deixar o link no nosso comentário fixado. Beleza? Eu espero vocês lá, gente. Tudo bom? Então, vamos lá. E os livros que eu vou mostrar agora pra vocês são livros que eu escolhi por conta da temática de Halloween, né? Estamos na semana do Halloween, aquela data que a gente não comemora no Brasil, mas é legal e a gente gosta de falar dela. É sobre isso. E esses livros que estou trazendo, embora possuam essa temática mais sinistra, todos possuem algum contexto histórico por trás. Eles falam sobre acontecimentos históricos ou então falam sobre alguma pesquisa científica por trás. Vocês irão entender. Alguns desses livros eu ainda não acabei de ler. Porém, como o tema está sendo muito bem desenvolvido e são por profissionais, então... Tô confiando e vou indicar para vocês, porque realmente estou gostando. Então, vamos começar por este aqui, ó. Este que eu já cheguei a mostrar lá no meu Instagram. Já dei a dica de leitura, que é The Five. Este livro aqui da editora Wish. A história não contada das mulheres assassinadas por Jack e o Estripador. Estão lembrados? Pra quem assistiu aquele vídeo... Eu ia falar pra quem assistiu o livro. Pra quem assistiu aquele vídeo sobre... Que eu falo sobre o futuro do Arqueologia pelo Mundo. Eu citei que vou fazer um vídeo sobre Jack e o Estripador. E este livro aqui será uma das fontes. Aqui, vocês conseguem ver direitinho? Conseguem? Este livro aqui será uma das fontes. E ele foi escrito por uma historiadora, a Halle Humbert Hold. E o que mais gostei neste livro aqui é que a autora, ela fala sobre a história dos assassinatos que ocorreram lá no final do século XIX, em 1888, que são creditados ao Jack e o Estripador. Só que ela fala da perspectiva das vítimas. Em que sentido? Ela conta um pouco da história das vítimas. Conta como foi que muitas pararam naquela situação, naquela noite. Como foi a vida delas. E eu achei isso muito bacana. Porque normalmente, quando a gente pega algum material sobre o Jack e o Estripador, a gente sempre vê a história da perspectiva dele. Como foram os assassinatos. Como eram os ferimentos. Mas aqui não. Aqui a gente tá vendo a história delas. A gente conhece a família delas. A gente conhece um pouco sobre como era o ambiente de convívio delas. E antes de gravar esse vídeo, eu fui pesquisar um pouco sobre a formação dessa historiadora. E ela é especialista em história social do século XVIII e XIX. Suponho que seja da Inglaterra, né? Ou então é da Europa no geral. Eu não sei. Mas é especialista em história social. E é um livro realmente que eu tô gostando muito. Aqui tá marcado o quanto eu já li. E isso aqui, gente, é aqueles papeizinhos, sabe? Para fazer marcação de página. Eu tô gostando muito. Tô sentindo que talvez ele seja o livro base do livro... Ou do livro... Meu Deus, tô confundindo as coisas. Talvez ele seja o livro base desse vídeo sobre o Jack e o Estripador. Que eu estou produzindo pra cá pro canal. E que sairá ainda esse ano. Tudo bom? Essa é uma promessa. E sairá graças à ajuda do pessoal que virou membro daqui do canal e apoiador lá no Catarse, gente. Muito obrigada. Chegou muita gente nova. Então, muito, muito obrigada por vocês terem escutado o meu apelo no vídeo retrasado. O próximo livro que eu quero mostrar pra vocês... Ah, sim. Lembrando, eu tô deixando links para todos esses livros no nosso comentário fixado. Certinho? Próximo livro que estou trazendo pra vocês, eu já comentei em um vídeo anterior. Eu acho que foi naquele vídeo... Acho não. Tenho certeza que foi naquele vídeo, Lugares Amaldiçoados, Nada Amaldiçoados. Eu tenho certeza que eu citei esse livro lá. É um livro que foi organizado por dois pesquisadores brasileiros. Um deles é o Diego Penha, que eu usei como base para aquele vídeo de Kingdom. Sobre apocalipse zumbi e arqueologia funerária. Arqueologia funerária, por que que eu botei entre aspas? A arqueologia da série Kingdom. Porque naquele vídeo, eu não falo somente sobre a série Kingdom da Netflix. Lá também eu estou falando sobre arqueologia funerária e falo também um pouco sobre o contexto social através dos filmes de zumbis. E o trabalho do Diego Penha, eu utilizei como base. Eu achei que encaixou perfeitamente com o tema, com o que eu estava buscando. Então, utilizei o trabalho dele como base. E ele é um dos organizadores desse livro aqui. Ensaios sobre mortos-vivos, The Walking Dead e outras metáforas. Ele organizou com o Rodrigo Gonçalves. Eu ia falar Gonçalves. O Rodrigo Gonçalves. Ui, meu Deus, quase caiu. Aqui, bonitinho. E ele foi publicado pela Aller, editora Aller. É assim o nome da editora? É porque eu não conheço essa editora. Editora Aller, isso mesmo. E esse livro, ele fala sobre vários personagens monstruosos de filmes de terror. Como, por exemplo, o Frankenstein, vampiros, os mortos-vivos. E são, na verdade, isso aqui, esse livro é uma coletânea de artigos de vários pesquisadores. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, o primeiro capítulo. Zumbis, fantasmas, vampiros e frankstens. Que foi escrito por Christian Dunker. Aí, o segundo capítulo. O morto-vivo que nos habita. O terceiro. A metáfora dos zumbis e dimensões da violência. O quatro. A usabilidade do morto-vivo na sociedade pós-industrial. E assim vai. Eu gostei muito. Ok, que teve, eu acho que, um dos artigos que eu penei um pouquinho pra entender algumas coisas. Por conta de alguns dragões. Mas, no geral, foi um livro muito fácil de ler. Eu achei muito bacana. E, ops. Anotações. Muitas anotações. Não posso mostrar. Eu achei bem bacana. E o Diego já falou que vai rolar um segundo livro. Então, vamos aguardar. Eu realmente gostei muito dele. Eu utilizei esse livro como fonte para o vídeo do Nerdologia. Eu não lembro qual é o nome. Mas, foi o meu primeiro vídeo no Nerdologia. Eu utilizei ele como fonte. Então, muito bacaninha. Tenho altas anotações dele. E espero utilizá-lo várias e várias vezes aqui no canal como fonte. Certinho? E o próximo livro é um lançamento do meu amigo Reinaldo José Lopes. Pra quem não conhece o Reinaldo, é com ele que eu irei escrever. Irei não. Estou escrevendo o livro sobre a história da África. O Mãe África. E ele lançou esse livro recentemente. A editora mandou pra cá, pra minha residência. Minha casinha. E já li mais da metade. E estou amando muito. Eu só parei de ler porque eu tive que começar a focar no meu próprio livro, né, gente? Começar a escrever o meu próprio livro. Mas eu também já separei um monte de coisa aqui. A câmera vai mostrar? Não sei. Mas é porque é de cor branca esses papéis. É o Homo Ferox. As origens da violência humana e o que fazer para derrotá-la. Pela HarperCollins. A nossa editora. E eu já cheguei na metade desse livro. Cheguei por aqui, mais ou menos. Vocês não vão conseguir ver, mas tem umas marcações. E eu achei ele muito interessante porque... Não fala só sobre a violência pura e simplesmente. Ele tenta historiar e mostrar explicações científicas sobre a violência. Ele fala sobre hominíneos. Ele fala sobre canibalismo. Evidências de canibalismo em sítios arqueológicos. Ele também fala sobre o polêmico gene guerreiro. Muito polêmico esse gene aqui. Então, é muito bacana. Ele também fala sobre a evidência de uma das primeiras chacinas da humanidade. Então, é um livro que eu estou curtindo muito ler. Mas tive que dar uma pausa porque eu tenho que focar no meu próprio livro, né? Mas eu gostei muito. Assim que ele chegou, eu abri e comecei a ler. E realmente gostei muito. E os próximos livros que estou trazendo são três. E os três são da Dark Side Books. E a Dark Side Books foi uma editora que trabalhou com a gente aqui no Arqueologia Pelo Mundo ano passado. Ela patrocinou aquele vídeo sobre como é que as pessoas antigamente viam os eclipses solares. Foi um vídeo bem bacana. Patrocinado pela senhora Caveirinha. E a Dark Side? Como explicar a Dark Side? Eu gosto muito dessa editora. Eu acho o pessoal muito legal. Eu acho que os livros são bem legais. E eu não falo isso só porque eles patrocinaram aquele vídeo, não. É porque realmente eu gosto muito da editora. E eles sabem disso. Foi através da Dark Side que eu conheci o trabalho da Catelyn Dog. E eu me apaixonei. Porque a Catelyn, ela trabalha... Ela tem um canal aqui no YouTube que é sobre práticas funerárias. E assim, né? Quando eu entrei na Arqueologia, meu interesse era em práticas mortuárias. E quando o canal dela apareceu para mim, foi tipo, perfeito. Eu me apaixonei. Eu sou super apaixonada pelo trabalho da Catelyn. E ela é historiadora e especialista em... Na época medieval, focada em práticas mortuárias. Então, ela escreveu um livro que aqui no Brasil chegou como Confissões do Crematório, através da Dark Side. E ele está aqui. Peraí, deixa eu esconder aqui porque tem altas anotações. Dá pra ver? Dá. Aqui está o livro dela, Confissões do Crematório. E esse livro é basicamente... Olha o jeito que a pessoa está segurando para esconder as anotações. E esse livro, ele é uma coletânea de memórias da Catelyn, da época que ela trabalhava como em um crematório. E tem muitas histórias interessantes, que vão desde histórias bizarras a ver com corpos, a histórias muito tristes. E ela sempre falando sobre a questão da morte, sobre a aceitação, como na nossa sociedade, dito ocidental, ela tem muito tabu em se discutir a morte. As pessoas acham realmente que vão viver para sempre e acabam não discutindo. E isso de ignorar a morte meio que faz com que as pessoas comecem a temê-la, como se ela fosse um bicho papão. Claro que não é que a Catelyn esteja dizendo que a morte é maravilhosa e tal, mas fala sobre a morte como se fosse uma terapia para preparar todos os outros e você mesmo para o triste fato de que é que todo mundo vai morrer. Então ela vai falando também sobre a indústria funerária, como é que ela lucra com o momento de dor dos outros. Não no sentido de que não se deve lucrar, é claro, tem pessoas trabalhando com isso, mas no sentido de que aproveita esse momento vulnerável das pessoas para colocar serviços aos quais elas não precisam. Então ela discute muito sobre isso. E assim, uma história meio paralela agora para explicar o próximo livro que eu escolhi. A Catelyn, ela veio para o Brasil, eu acho que em 2019, eu não lembro, acho que foi em 2019, e infelizmente eu não pude ir assistir a palestra dela, porque era em São Paulo e o evento foi anunciado muito em cima. Daí a Darkside ficou sabendo que eu queria muito ver a minha diva maravilhosa Catelyn, e eles juntamente com a minha irmã decidiram que iam mandar um livro, o livro que ela estava lançando aqui no Brasil na época, porque ela lançou o Confissões e depois foi lançar o próximo, que é o que eu vou mostrar agora. Eles se juntaram e eles pegaram um livro com o autógrafo dela e mandaram para mim. Chegou no Natal, na época do Natal. Só que assim, esse aqui é o livro, gente. Escondi as anotações, né? Esse aqui é o livro, que é Para Toda Eternidade, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte, que é um livro que tem uma proposta diferente de Confissões do Crematório. Peraí, vou pegar, vou botar os dois lado a lado e botar um blur nas anotações. Diferente desse daqui do Confissões do Crematório, o Para Toda Eternidade, a proposta é falar sobre práticas mortuárias ao redor do mundo. Enquanto esse aqui é um livro de memórias, onde ela fala sobre, rapidamente em alguns momentos, sobre práticas mortuárias, ela foca muito mais sobre a experiência dela no crematório. Já esse aqui, ela fez uma viagem, conheceu alguns lugares diferentes para ver as práticas mortuárias do pessoal dessas regiões. Então, aí a Darkseid mandou o livro com o autógrafo dela. E a Darkseid também manda muito bem nas edições deles. Olha aqui, gente. Eu tô com tanta felicidade isso aqui. Olha pra isso. Olha pra isso. Que lindo. Só que assim, tem um probleminha. eu acho que duas semanas antes eu tinha comprado o livro. O sorte eu não tinha aberto, porque como eu comprei vários livros, esse aqui eu acho que era o segundo que eu ia começar a ler. Aí eu não tinha aberto. Então, esse livro aqui, em algum momento eu vou sortear aqui para vocês. Verei em que momento, não sei. Mas tá aqui outra indicação de livro com tema sinistro, mas que tem toda uma história por trás. É um livro realmente muito interessante, inclusive, pra quem trabalha com história sobre práticas mortuárias, né? História e arqueologia funerária. É um livro bem bacana. Aliás, eu tenho dois livros da Darkseid para eu sortear com vocês. Um, a própria Darkseid enviou. Só que esse livro em questão, eu já sei exatamente em que vídeo eu vou usá-lo. E eu vou sortear depois para vocês. O último livro, que é da Darkseid também, é um livro que eu me apaixonei. É um livro que eu também utilizei já como fonte em um vídeo lá do Nerdologia. E espero estar trazendo para cá para o canal também. Que, sinceramente, se esse livro tivesse chegado na época que eu gravei aquele vídeo sobre Kingdom, seria um complemento a mais. Aquele vídeo sobre Kingdom é meu chuchuzinho porque ele, pra mim, tá perfeito de início ao fim. Mas se eu tivesse lido esse livro aqui, eu acho que teria, tipo, complementado mais. Mas haverão outras oportunidades de conteúdo em que eu posso utilizá-lo. Que é o Renoir de Rob Mianz Coleman, da Darkseid também. Ele é aqui. Engraçado. Não, a Darkseid manda muito bem nas edições, gente. Manda muito bem. Esse livro fala sobre o cinema de terror negro e como os negros foram representados em produções cinematográficas. Aí, claro, vai falar sobre o racismo, sobre blackface, sobre como os negros, eu ia falar eram, mas até hoje são os escolhidos para morrer. É aquele amigo que vai morrer antes ou então vai ajudar o protagonista muito, muito, muito e depois vão morrer. Enfim, esse livro aqui vai trazer vários exemplos dessas produções, vai discuti-las e ele é muito bacana. Ele fala sobre a obra de Romero, tem um capítulo muito bom sobre a obra de Romero. Quem curte filmes de apocalipse de mortos-vivos vai saber quem é Romero. Então, assim, para quem gosta de cinema, para quem está estudando a história do cinema, para quem curte esse tipo de assunto, esse livro aqui é muito, muito bom, gente. É muito bom mesmo. E é isso aí. Foram essas as minhas indicações para quem quiser entrar um pouquinho mais no clima do Halloween, mas claro que com muita cultura por trás, história e tal. Cadê? Deixa eu pegar aqui os livrinhos. E assim, né? São temáticas que são interessantes para várias pessoas e esses livros aqui eu escolhi para mostrar para vocês porque são temas que, embora pesados, são discutidos com muita responsabilidade pelos autores. Então é isso, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido essas dicas de livros. São realmente obras que eu gosto muito e espero em breve estar trazendo mais dicas de leituras para vocês. Belezinha? E repetindo no nosso comentário fixado, estou deixando os links com as listas desses livros para quem quiser ver os autores, página, valores e etc. Beleza, gente? Bom, é isso aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Vou ficando por aqui e até mais. E logo, logo teremos vídeos sobre o Tutankamon, hein? Ele já foi gravado, tá, gente? Até mais. Tchau.